Olá, meus amigos, senhoras e senhores do xadrez, vamos ver uma partida extremamente interessante desse mesmo torneio de Buenos Aires, que nós estamos seguindo atualmente, em que o Fischer venceu com muita facilidade, como a gente pode ver aí, nós vamos ver uma partida do Fischer contra o José Luiz Aguidamos, que aqui ficou na última colocação num torneio duríssimo, o Aguidamos, que é um bom jogador brasileiro, mas como a gente sabe, o lado psicológico afeta muito quando a gente está num torneio muito forte, né, fica difícil reagir, isso é mostrado em várias partidas, mas vocês vão ver que o Aguidamos era um bom jogador, realmente, bem conhecido na minha época de jovem, famoso paulista, não sei se ele é paulista de nascença, mas eu encontrei ele em muitos torneios de São Paulo, e ele joga uma boa partida com o Bob aqui, e mais um pequeno deslize, Bob passa a régua, Bob estava numa época cruel, depois de D4, cavalo F6, C4, o Bob não joga a famosa índia do rei dele aqui, manda um B6, Bob inventando aqui contra o Aguidamos, cavalo C3, bispo B7, F3, as brancas lutam pelo centro, a ideia correta, né, D5, C toma D5, cavalo toma D5, cavalo toma cavalo, dama toma dama, E4, as brancas fizeram correta, né, trocaram bastante, né, respeitando o Bob Fischer aqui, e montaram um centro inexpugnável, dama D7, bispo C4, o Bob agora fianqueta o outro bispo, jogando um duplo fianqueta, dama B3, ameaçou tomar em F7, né, gente, vamos dar uma capivarada aqui, né, E6, cavalo E2, bispo G7, bispo E3, o Aguidamos aqui desenvolvendo assim, aquele modo normal, cavalo C6, torre D1, é um bom lance, tinha aqui também possível bispo B5, cravando aqui, ameaçando torre C1, com bom lance, torre D1, bom lance pro centro, deixa eu jogar o cavalo A5, mas tira dama, se trocar o bispo simplifica muito, né, dama C6, o Bob tentando complicar, ameaça o bispo, ele sem complicar bispo D3, dama toma C2, bispo toma C2 e roca 1, como a gente pode ver, as brancas com o brasileiro saíram muito bem, tem uma posição ligeiramente superior por causa desse super centro aí, né, rei F2, torre D6, B3, cavalo C6, torre D2, ótima ideia pra trazer outra torre, torre de HD8, torre de HD1, cavalo B4, bispo B1, bispo A6, A3, cavalo C6, bispo D3 pra trocar os bispos, bispo toma bispo e torre toma bispo, eu creio que essa hora o Zé Luiz Aguidamos já estava pensando poxa, posso arrancar um empate aqui contra o Bob Fischer e voltar de forma gloriosa para o Brasil, né, o Fischer tem que tentar complicar pra buscar a vitória e jogou F5, torre 3, D2, cavalo A5 bate no peão de B3, as brancas não se intimidaram e jogaram E5, ótimo intermediário que ataca a torre de D6, o Fischer tirou a torre e aqui um movimento decisivo da partida que levou a derrota das brancas, começou tudo a entrar por água abaixo, o que vocês jogariam de brancas? Dá uma paradinha no vídeo e tente esse exercício, é fantástico, né, o xadrez é um jogo que a gente precisa de atividade, né gente, não vou criticar as brancas primeiro que era contra o Bob Fischer e depois que é uma sequência muito complexa realmente, mas a dica é, entre a opção passiva e ativa, escolha a ativa, as brancas jogaram cavalo C1, defendendo o peão de B3, mas o lance correto aqui era cavalo F4, indo pra uma confusão desenfreada, um contra-ataque no peão de E6, não vou passar todas as linhas aqui, né, o Bob pode defender esse peão e o branco defenderia o peão dele também, mas a linha que seria complicada aqui seria cavalo toma B3 mesmo, aqui seria errado jogar cavalo toma E6, porque depois de cavalo toma D2, cavalo toma D8, o cavalo sai, cavalo C4 e essa oposição entre as torres, esse alinhamento da torre branca com as pretas, vai dar uma vantagem decisiva para as pretas, cavalo E6, cavalo toma E3, rei toma E3 e toma esse peão central, o bispo toma E5, cai esse peão central, as pretas ficam com uma posição muito boa, na mão do Bob Fischer então seria uma derrota, eu passei somente uma linha aí, tinha outras opções, várias outras opções pros dois lados, mas as brancas aqui no lugar de tomar o peão tinha torre D3, ataca o cavalo, e agora, né, se o Fischer tira o cavalo, tá caindo o peão de E6, né, então ficaria em maus lençóis, mas tem a continuação aqui ainda, cavalo toma D4, torre toma D4, então ele tomou o peão de B3 e o de D4, né, bispo toma E5, terceiro peão pela peça, torre toma D7, torre toma D7, e aqui é melhor as brancas tirarem a torre, ou jogar um cavalo D3, para tentar tomar um peão, ou sacrificar a peça por três peões em melhores condições, tipo torre B1, torre toma a torre aqui, anote aí, quem tem os peões, é mais vantagem de levar para o final, então é uma peça, né, o branco tem um cavalo a mais, trocar as torres se favoreceria, mas mesmo assim o branco teria grandes chances de empate, mas infelizmente, veio cavalo C1, o Bob jogou bispo F8, atacando o peão de A3, ainda tinha muita condição de luta aqui, agora já é inferior, o lance correto aqui agora é bispo G5, ataca a torre, e o Fischer teria que achar o preciso, bispo toma A3, bispo toma D8, bispo toma C1, atacando a torre, e de novo tem aqui o torre D3, porque se ele tomar o bispo, vai levar cavalo e toma B3, um garfo, e se tirar a torre, ele cavalo toma a torre, torre toma, e torre toma bispo, de novo é um final muito favorável para as pretas, um peão passado aqui, mas a gente poderia achar esse torre D3 sim, tranquilamente, bispo B2, bispo F6, cavalo C6, esse final é vantajoso para as pretas, como assim professor, com um peão a menos? As brancas tem boas chances de escapar, mas as pretas tem uma maioria na ala, e uma casa muito boa para o cavalo aqui, Então por que não avança esse peão direto? Porque vai cair o de S5, se tirar o peão, de, cadê o, setinha vermelha? Se avançar, cair aquele peão, por exemplo, cavalo toma, até bispo toma, que o bispo está atacado, vamos calcular isso aí direito, mas, ele teria boas condições de vitória ainda o Fischer, mas o Aguidão só acabou de errar com B4, de novo, reafirmando a Bob Máquina Mortífera, cavalo C4, torre A2, cavalo toma, C5, claro que esse peão toma, torre toma, torre, torre C2, B5, ultra mega preciso aqui o Bob, cavalo E2, o B5, a ideia do B5 era cavalo C4, planta o monstro ali, veja as peças do Fischer como começam a amassar, torre C3, E5, implacável Bob Fischer, dureza, F4, E toma D4, torre toma D4, aqui o Fischer está simplificando, ele tem a vantagem material, cavalo toma E3, rei toma E3, torre toma D4, já era a hora aqui de abandonar, cavalo toma D4, olha como o Fischer era forte nessa época, torre toma D4, Falei que era a hora de abandonar, mas nem eu ia abandonar, vou esperar para ver o Bob jogar assim aqui, ele abandonou, check, e esse final com peãozinho a mais, seria mamão com açúcar para o Bob Fischer, que já ia centralizar esse rei aqui direto, e ia conseguir criar um peão passado, no momento apropriado, uma hora o rei vai ter que sair daqui, quando os dois espiões acabarem, e ele vai jogar, o rei vai ter que sair, ele vai jogar C5 e vencer, sensacional partido, pena que o brasileiro não conseguiu segurar, jogou uma boa partida o Zé Luiz Aguidamos, mas era o Bob na fase, a hora dele, nós estamos no torneio de Buenos Aires, provavelmente foi esse torneio que animou o Fischer para ir rumo ao título mundial, muito obrigado por assistirem pessoal, e vamos seguir com essa série Bob Fischer, no torneio de Buenos Aires, obrigado.